A Luz Brilha Sobre Nós Da Saga Vrykal, a Forja da Guarda Fiel Foram necessários três golpes do Guardião Arcaedas para moldar o Guarda Fiel Com o primeiro golpe do machado, rios de magma derramaram das montanhas geladas Com o segundo, o firmamento e voo e os raios incendiaram os céus Com o terceiro, um único raio de luz do sol atravessou as nuvens de tempestade e sussurrou sobre a superfície de Guarda Fiel De longe, o Guardião Tyr e a gigante Ferronaia observaram o trabalho ser realizado Cada um havia dado parte de si para criar o Guarda Fiel Tyr havia removido uma parte da sua mão de prata para imbuir o escudo com poder justo Ferronaia ceifou um disco de pedra de seu corpo e esculpiu runas de proteção O Guarda Fiel viu sua primeira batalha nos primeiros dias da Guerra do Zyberfell Enquanto buscava nos ermos gélidos terrenos que poderiam ser levados à segurança Irgrim se deparou com um pequeno grupo de incursão do Zyberfell Os Rykalen conheciam esse desertor Eles xingaram o nome de Irgrim e oivaram pelo seu sangue Irgrim, calmamente, ofereceu um desafio Se algum Rykal pudesse retirar aquele escudo das mãos dele Ele se renderia Mas, se os Zyberfell falhassem Eles teriam que baixar as armas e ouvir as palavras de Irgrim Um após o outro Os Rykalen investiam contra Irgrim E as lâminas encantadas resvalaram no Guarda Fiel Fazendo nada mais que um pequeno dente Você falhou por lutar pela crueldade e injustiça Disse Irgrim aos Rykalen Estarecidos Enquanto esses pensamentos perversos guiarem as suas mãos Vocês nunca se tornarão os campeões que esperavam ser Então, ele disse aos Rykalen tudo o que havia aprendido com Tyr Sobre os nobres princípios de justiça que, agora, governava sua vida E, um a um, os Rykalen se uniram à causa de Irgrim E colocaram suas lâminas encantadas de lado A guerra dos Zyberfell foi apenas um sintoma de um problema bem maior O guardião Loki Ele havia caído nas trevas e aprisionado vários companheiros guardiões nos salões sagrados de Udwar Mas, por que ele teria feito algo tão terrível? O que poderia ter levado um nobre ser feito Loki a abusar dos seus poderes? O guarda fiel encontrou algumas das respostas A comando de Tyr, Irgrim vagou pelas redondezas de Udwar com seu escudo E confrontou alguns dos servos de Loki Uns eram imensos gigantes de fogo Outros, Rykalen com pele de ferro cujo único objetivo era espalhar a morte Irgrim superou todos eles Quando seus oponentes estavam de joelhos Irgrim os forçou a olhar o próprio reflexo da superfície do guarda fiel O poder justo do escudo fez com que as mentiras e meias-verdades que rondavam as mentes dissipassem Eles viram, pela primeira vez, que Loki os havia usado como peões Os adversários de Irgrim então revelaram vários detalhes sobre o guardião caído Mas um deles era mais preocupante que os outros Loki havia sucumbido aos deus antigos Yogg-Saron O maligno que estava agrilhado dentro de Udwar Que os justos conheçam a paz E os injustos a minha mão na cara deles Se você gostou da história até aqui Não se esqueça de deixar o like e os seus comentários nesse vídeo E claro, de se inscrever no canal e clicar no sininho Para receber os próximos vídeos e histórias aqui no canal Que a deusa da lua ilumine seu caminho Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí